E a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito que apure a conduta da Petrobras é o tema do nosso debate de hoje aqui na CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal pelo União Brasil de São Paulo, Kim Kataguiri, e o deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Sargento Gurgel. Muito boa tarde, bem-vindos os dois. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter cerca de dois minutos para a resposta e para que eu não seja indelicada e eu nunca quero ser e interrompa os senhores, temos uma sinalização aqui. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vamos à nossa primeira pergunta. Em entrevista mais cedo aqui na CNN, o líder do governo e deputado federal Ricardo Barros declarou que o objetivo da CPI seria, abre aspas, para avaliar o preço dos combustíveis e as razões de estarem tão altos, fecha aspas. Deputado Sargento Gurgel, começo pelo senhor. Qual o seu posicionamento sobre essa fala? Bem, a gente avalia todas as possibilidades porque o preço do combustível, ele repercute em todos os outros setores da nossa sociedade. Então, é preciso verificar uma fala muito oportuna do nosso presidente da Câmara. Foi justamente essa. A empresa não pode ser estatal quando lhe convém e privada quando quer oferir lucros. Nós precisamos estabelecer parâmetros, estabelecer e verificar se essas políticas estão de acordo com a ética, com a moral, com o interesse da função social que tem as estatais, que tem uma economia mista, que é o caso da Petrobras. Então, a gente precisa trabalhar com cuidado. A gente está num ano muito complicado, muito conturbado. Saímos de uma pandemia, estamos numa guerra. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não adianta querer culpar o presidente. Esses problemas são antigos. No passado, nós estávamos discutindo corrupção na Petrobras. Hoje, nós estamos discutindo política pública. Isso faz parte do nosso trabalho, da nossa discussão. Se for conveniente, se for oportuno para a sociedade instaurar uma CPI, assim nós vamos trabalhar para que seja feito. Se entender que há uma forma melhor de lidar com o tema, também nós vamos fazer da mesma forma. Acredito que essa reunião às 17 horas vai nos dar melhores parâmetros para essa decisão. Deputado Kim Gataguiri, vou repetir a pergunta. O líder do governo, deputado federal Ricardo Barros, declarou que o objetivo da CPI seria, abre aspas, para avaliar o preço dos combustíveis e as razões de estarem tão altos. Fecha aspas. Qual o seu posicionamento sobre essa fala? Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Primeiro, acho que a fala do meu colega, que é o deputado Gurgel, já responde bem. Se a gente não está discutindo crime, se a gente está debatendo política pública, não cabe CPI. CPI não debate política pública. Que debate política pública é a comissão permanente na Câmara dos Deputados e é justamente nesse âmbito que propostas legislativas deveriam ser discutidas. Da mesma maneira como o governo Bolsonaro, que agora, e assim o deputado Artur Lira, que agora faz esse discurso de que a Petrobras não pode ser metade estatal, metade privada, o que é uma falácia, é uma sociedade de economia mista, é uma empresa estatal, que poderia ter sido privatizada e poderia ter sido um monopólio não legal, mas um monopólio de fato quebrado logo no início do governo, caso o governo Bolsonaro quisesse. Agora é a primeira vez que eu vejo o governo querendo abrir uma CPI contra si próprio, porque quem nomeia a maior parte dos seis, a maior parte dos onze conselheiros, seis conselheiros da Petrobras e quem nomeia o presidente da Petrobras é o presidente da República. Se existe um crime para ser investigado na Petrobras, então o presidente da República que nomeou o presidente da Petrobras e os seis conselheiros da Petrobras precisa ser investigado também. Então o governo Bolsonaro quer abrir uma investigação contra si próprio, não é nem o poste fazendo xixi no cachorro, é o poste fazendo xixi nele mesmo, causando um curto-circuito e se eletrocutando. É exatamente isso que a gente está observando agora, com essa bateção de cabeça em relação aos preços. Eu vejo o presidente da República falando que a empresa estatal é do povo, que precisa ter função social, como o deputado Gurgel acabou de dizer, falando em controle de preços, falando em congelamento de preços, falando que a empresa não pode dar lucro. Eu não sei quando é que foi a data de filiação de Jair Bolsonaro ao PT, mas parece que foi muito recente, porque teve uma mudança muito drástica de discurso, recentemente quebrando o teto de gastos também, que afeta diretamente o preço dos combustíveis. Não é à toa que das 30 moedas mais negociadas do mundo, o real foi o que mais perdeu valor, justamente em razão das ações do governo Bolsonaro, que gasta muito, não com política pública séria, mas com populismo. Obrigada, deputado Kim Kataguiri. Continuo com o senhor, inclusive, a segunda pergunta. Já que repercutimos aqui a declaração de um aliado do governo, vamos também às repercussões da oposição. Após a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a proposta de criar uma CPI, o senador pela rede do Amapá, Randolfo Rodrigues, foi às redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, De CPI eu entendo, sou o primeiro a propor. Em um breve roteiro já podemos investigar a Petrobras, que integra o governo, depois investigar os presidentes da Petrobras, que Bolsonaro mesmo nomeou, e vamos chegar à resposta que a responsabilidade é do próprio Bolsonaro, fecha aspas. Deputado Kim Kataguiri, qual o seu ponto de vista sobre essa declaração? Olha, essa vai ser uma das primeiras vezes que eu vou concordar com o senador Randolfo Rodrigues, porque é o presidente da República que tem o controle sobre a maior parte do conselho da Petrobras. É o conselho da Petrobras que determina a política de preços da Petrobras. Se o Bolsonaro quer fazer como a Dilma e acabar com o PPI, e baixar o preço do combustível na marretada para que a gente pague o preço futuramente, ele pode fazer no momento em que ele bem entender. Ele pode, inclusive, se ele resolver destituir ali os seus seis nomeados, boa parte do conselho administrativo precisa passar mais uma vez por uma eleição. Então, está nas mãos do presidente da República. É ele que nomeia o presidente da Petrobras, é ele que nomeia a maior parte do conselho de administração. A sociedade de economia mista, pela sua própria definição, a maior parte das ações, 50% mais um, está nas mãos das ações com voto, não das ações de maneira geral, que aí a União não é majoritária, mas das ações com voto, o acionista majoritário é a União, é o presidente da República que faz essa nomeação. Então, repito mais uma vez, é a primeira vez que eu vejo um governo querendo investigar a si próprio. Se ele realmente quisesse diminuir o preço dos combustíveis, ele não estaria convocando uma greve para o dia 27 de caminhoneiros para aumentar o desabastecimento, para aumentar... O prejuízo que a gente teve na última greve foi de 16 bilhões de reais. Como é que a gente vai pagar esse prejuízo para o presidente da República chamando uma greve de caminhoneiros contra o próprio governo, a estatal do próprio governo dele? É, assim, uma coisa absolutamente esquizofrênica, que só vai aumentar a inflação, só vai aumentar o desinvestimento, só vai aumentar os problemas que a gente tem tido no país por falta de credibilidade, porque o presidente da República está atacando o próprio governo, está atacando a própria empresa estatal. Em vez de privatizar logo no primeiro ano de mandato, que é quando ele teria força para isso, para enviar para o Congresso Nacional, prefere bater recorde. Agora está batendo recorde de gastando mais que a Dilma e que o Temer no cartão corporativo, o que aumenta o nosso endividamento e aumenta o nosso risco fiscal, enfraquece nossa moeda, o dólar sobe, com o dólar subindo, a gente não é capaz de refinar o nosso próprio petróleo. A gente importa derivados de petróleo. E justamente por isso a gente adota o PPI e o combustível fica mais caro. Deputado Sargento Gorgel, vou repetir a mesma pergunta. Após a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a proposta de criar uma CPI, o senador pela rede do Amapá, Randolfo Rodrigues, foi às redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, De CPI eu entendo, sou o primeiro a propor. Em um breve roteiro já podemos investigar a Petrobras, que integra o governo, depois investigar os presidentes da Petrobras, que Bolsonaro mesmo nomeou, e vamos chegar à resposta que a responsabilidade é do próprio governo. Fecha aspas. Qual o seu ponto de vista sobre essa declaração? Bem, discordo do senador e do nobre deputado. É preciso louvar a atitude do presidente. Ele está investigando a própria carne, ele quer investigar a própria carne. A Petrobras é do povo, sim. A Petrobras é uma empresa que tem responsabilidade social. A Petrobras deve ser privatizada? Concordo. Agora, com responsabilidade. No primeiro ano não era possível fazer. Tem que ter responsabilidade, tem que saber como vai se fazer. A gente não refina 100% do nosso petróleo porque a Petrobras não investiu em refinarias. Porque a Petrobras, quando começa a desejar lucro, ela começa a fugir daquela política social que ela precisa ter. Ela começa a fugir da função social pela qual ela foi criada. Quando nós voltamos da criação da Petrobras, nós entendemos por que ela foi criada. Ela foi criada para gerar competitividade com o mundo lá fora. Nós não tínhamos nada de petróleo. E nos tornamos uma das maiores do mundo. Precisamos até nos perguntar o que a geopolítica tem a ver com isso. Qual é o objetivo de se desmontar uma empresa como a Petrobras. Agora, o presidente querer uma CPI no próprio governo é saudável, é salutar. Prova que ele está cuidando e está olhando para o povo e para as pessoas. Ele não está preocupado com o que vai descobrir ou não descobrir. Ele não tem compromisso, não tem responsabilidade. Com nada que seja ilegítimo, ilegal ou imoral. Agora, a gente vê uma oposição que não está trabalhando para o país. Uma oposição que, quanto pior, melhor. Uma oposição que busca o poder a qualquer preço. Isso é muito ruim para o nosso país. As pessoas têm que começar a ter um pouco de ética na política e trabalhar para o bem. E trabalhar para o bem da sociedade. A sociedade precisa entender e começar a olhar quem de fato está trabalhando para isso. Esse senador, por exemplo, fez uma feijoada, fez uma pizzaria com a dor do povo. Fez uma CPI do Covid com a dor do povo. Isso não se faz, não se brinca com o povo. Sim, deputado. Vou à terceira pergunta. O nosso analista de política aqui da CNN, Gustavo Uribe, fez uma apuração minuciosa hoje sobre o tema CPI. De acordo com fontes ouvidas por ele, a base aliada tem dúvidas sobre a eficácia de uma CPI da Petrobras. Para os líderes partidários com quem a CNN conversou, há o receio de que uma comissão de inquérito possa ter o efeito contrário ao pretendido, gerando assim um desgaste desnecessário ao governo federal. Deputado Sargento Gurgel, qual a sua avaliação então sobre isso? É como eu disse, é preciso avaliar se é necessário a abertura de uma CPI. Foi proposto, foi colocada a ideia na mesa e precisamos discutir se isso é o melhor, mas para quem? Se isso é o melhor para o país. Quando o presidente coloca isso, quando o presidente diz que precisa abrir uma CPI ou que deveriam abrir uma CPI, o presidente está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam analisar, precisam ver se essas políticas da Petrobras estão atendendo as necessidades do povo. O lucro é importante, mas o acionista sabe os riscos do negócio. O acionista sabe aonde ele está investindo. O acionista tem que saber que uma empresa estatal não pode deixar de cumprir sua função social. Então, abrir uma CPI ou não abrir uma CPI? Toda a CPI é danosa, ela cria desgaste, ela cria problemas políticos imensuráveis. Vai virar palanque político durante uma eleição. A gente sabe disso. É palanque político para um monte de pessoas que não estão preocupadas com o Brasil. A gente sabe disso. Mas se for e se entender que precisa e que tem que ser sério, cabe a nós parlamentares com responsabilidade de não deixar isso acontecer e trazer os fatos que devam ser investigados cristalinos, sem ideologia, sem querer derrubar governo, sem querer criar o caos na nossa economia. Agora, uma coisa que deve ser também analisada é por que nós temos que pagar o mesmo preço do nosso combustível, um que está a 12 mil quilômetros de distância de nós, num que está a 200 quilômetros de distância de nós. Por que nós não podemos proteger o nosso mercado como os Estados Unidos fazem, como várias nações fazem, de proteção de mercado, de equilíbrio social e de equilíbrio das políticas dessas empresas e de insumos necessários? Os Estados Unidos protege, por exemplo, o aço, os Estados Unidos protege o próprio petróleo. Qual é o problema disso? Qual é o problema do presidente querer proteger o mercado? Sim, deputado Kim Kataguiri, o nosso analista de política aqui da CNN, Gustavo Uribe, fez uma apuração minuciosa hoje sobre o tema CPI. De acordo com as fontes ouvidas por ele, a base aliada tem dúvidas sobre a eficácia de uma CPI da Petrobras. Para os líderes partidários com quem a CNN conversou, é claro, há o receio de que uma comissão de inquérito possa ter o efeito contrário ao pretendido, gerando um desgaste desnecessário ao governo federal com a sua avaliação. Olha, agora eu fiquei confuso aqui, porque para mim o meu caro colega Gurgel estaria defendendo o posicionamento a favor da CPI, mas agora, como ele mesmo disse, toda a CPI gera danos e depois vira palanque. E é exatamente isso que a base do governo, o próprio Jair Bolsonaro, está gerando para o país, ele está gerando danos, e para ele um palanque político para dizer que a culpa, como sempre o novo slogan do governo federal, a culpa é sempre dos outros. Nunca é do presidente da república que nomeia todo o conselho da Petrobras e também um pensamento meio paradoxal, de que a gente precisa ter investimento, não teve investimento em refinaria, mas ao mesmo tempo que a gente precisa ter investimento em refinaria, a empresa não pode ter lucro. Bom, como é que a gente vai ter investimento se você não tem reinvestimento do lucro da empresa estatal nas refinarias? É claro que isso aí é uma deficiência que já veio dos governos petistas e que foi mantida pelo governo Bolsonaro. Diferente dos Estados Unidos, que também foi citado como exemplo pelo meu colega, nós temos aqui um monopólio natural. A gente deveria privatizar, dividir em três, quatro empresas diferentes, privatizar a Petrobras e suas refinarias, mas isso não foi feito pelo governo de Jair Bolsonaro. Ah, mas a gente precisa fazer isso com cautela, com planejamento. É justamente por isso que você faz um primeiro ano de mandato, uma privatização não acontece a partir da sua aprovação. A aprovação é para os estudos, é para a estimativa de preço, é para saber como é que essa negociação vai se dar, é para que o processo seja analisado pelo TCU. E o presidente da república não fez isso. Se ele iniciar o processo agora, isso só vai acontecer no próximo mandato, e o próximo mandato ele não sabe nem se vai estar eleito. Ou seja, não houve planejamento, não houve uma mudança de política em relação ao governo Dilma, que é justamente o que ela fez, o que o Bolsonaro está tentando fazer agora, fez de 2011 a 2014 o prejuízo, todos nós brasileiros vivemos o segundo mandato do governo Dilma. E ao mesmo tempo falar sobre caos na economia é justamente o que o presidente da república está fazendo, chamando greve de caminhoneiro contra o próprio governo, gerando desabastecimento contra o próprio governo, gerando inflação contra o próprio governo. Eu nunca vi, primeiro, o governo chamar CPI contra si próprio, que é o ditado já em Brasília conhecido, que você sabe como começa, mas não sabe como termina, muito menos chamar greve também para paralisar e dar prejuízo para o próprio governo. Sim, eu vou agora à quarta, última pergunta, por favor, coloquem também suas considerações finais. Deputado Sargento Gurgel, em um artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a presidência da Petrobras foi, abre aspas, sequestrada por um presidente ilegítimo, fecha aspas. Ele disse que José Mauro Ferreira Coelho não representa os acionistas da estatal e pratica terrorismo corporativo contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse é o presidente que renunciou hoje. Como é que o senhor avalia essa declaração e qual é a parcela de responsabilidade da Petrobras, afinal, nessa composição de preços? Olha, se o presidente lhe é colocado pela maioria dos acionistas, ou seja, o nosso presidente da República, ele já deveria ter renunciado ou saído há muito tempo. Essa guerra contra o presidente da República que nós estamos vendo, e ela é assustadora porque a gente vê vários setores da sociedade que deveriam trabalhar pelo Brasil, trabalhando contra o presidente da República. Eu insisto nisso, o nobre deputado Kim cumpre o papel dele, porque ele é contrário ao nosso presidente, ele é oposição ao presidente, tem todo o direito de ser oposição, mas aqui nós temos que trabalhar com a verdade. E a verdade é, investiguem, o próprio presidente fala, investiguem. Ele não tem medo das consequências, e isso é muito importante, e é a primeira vez sim, mas é a primeira vez que nós vemos verdade num líder, que é o que o nosso presidente é, um líder. Agora, voltando aqui, a responsabilidade de preço tem sim. A dolarização, o PPI, essas questões precisam entender a realidade do nosso Brasil. Nosso Brasil, ouvindo o deputado Kim falar, parece que nós não enfrentamos pandemia, parece que não existe guerra, parece que nós não pegamos um país quebrado, parece que nós não pegamos a mil maravilhas, é só sentar ali e dirigir. Parece que nós pegamos um carro zero quilômetro e é só dirigir. Nós não pegamos o carro todo rebentado para tentar consertar as mais variáveis. E um presidente, uma pessoa, um ser humano, você só o conhece quando você o coloca naquela função. E é o caso do presidente que foi colocado. Colocaram ele naquela função e ali ele demonstrou total desprezo pelo governo, total desprezo por quem lhe deu essa carta para que ele pudesse trabalhar pela empresa e pelo Brasil. Então, é difícil você chegar aqui e dizer que a solução é x ou x. Uma solução é um esforço de todos da sociedade. Aqui não tem que ter oposição, aqui tem que ter respeito pelo Brasil e pelo cidadão e trabalhar para o bem. Acredito que seja esse o caminho. Obrigada. Deputado Kim Kataguiri, última pergunta, quarta, última pergunta. Por favor, coloque também suas considerações finais. Em um artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a presidência da Petrobras foi, abre aspas, sequestrada por um presidente ilegítimo, fecha aspas. Ele disse que José Mauro Ferreira Coelho não representa os acionistas da estatal e pratica terrorismo corporativo contra o presidente Jair Bolsonaro. Estamos falando do presidente da Petrobras, que renunciou agora há pouco. Como é que o senhor avalia essa afirmação e qual a responsabilidade da Petrobras na composição de preços dos combustíveis? Mais uma vez, reforçando, o presidente da República que escolhe o presidente da Petrobras e já é a terceira troca. A gente está indo para o quarto presidente da Petrobras no terceiro ano de mandato. O mesmo número que o governo Fernando Henrique, a diferença que o governo Fernando Henrique não teve três anos, mas oito anos. E mudou praticamente toda a política de exploração de petróleo e de refino de óleo e gás, que é uma coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. E mais uma vez, se o governo não tivesse medo de investigação, a gente estaria investigando de fato crimes e não querendo debater política pública em CPI. Crime a gente pode observar no orçamento secreto, que aí sim foi sequestrado por um presidente ilegítimo. E nisso podemos falar com toda certeza, porque é absolutamente inconstitucional, ilegal. A gente tem casos de superfaturamento de 1,5 bilhões de reais em imóveis escolares, tem superfaturamento em ônibus escolares, tem superfaturamento em tratores, tem superfaturamento constatado pelo próprio governo e que muitas vezes o próprio governo não paralisa esses editais, não paralisa essas licitações e muito menos defende que seja aberta a CPI. Se o governo não tem medo de investigação, pois eu mesmo proponho então uma CPI do orçamento secreto, a gente vai fazer essa investigação e vai levar até o final e ver se não chega no presidente da República e nos seus principais aliados dentro da Câmara dos Deputados. Na verdade, o governo tem sim receio de CPI, só utilizou essa falsa CPI para constranger o presidente da Petrobras, nomeado pelo próprio presidente da República e já é o terceiro presidente da Petrobras que é demitido com a mesma justificativa. Então os três são ilegítimos, os três que foram nomeados pelo presidente da República estão cometendo crimes, os três são malucos que foram colocados ali pelo presidente da República por quê? Porque não tinham capacidade técnica, não tinham histórico, então a responsabilidade é do próprio presidente que os indicou. Não há que se falar também, ah, mas é só o Brasil que sofreu com guerra, com pandemia? Não, outros 30 países também, como eu já disse, que tem as moedas mais movimentadas no mundo inteiro, tiveram uma inflação menor do que o Brasil. A verdade é que o mundo inteiro passou por guerra, o mundo inteiro passou por inflação, mas só o Brasil está sofrendo tanto com a alta dos combustíveis nos níveis em que nós estamos vendo hoje, quem diz isso não sou eu, estudo da GV. A verdade é que o Brasil está sofrendo tanto com a alta dos combustíveis nos níveis em que nós estamos vendo hoje.